Nós vamos deslocar uma missão aqui, da qual o ministro Valdez Góes, eu vou acompanhar ele, mais o chefe da defesa civil, o governador, estamos trabalhando direto com ele. Queremos amanhecer amanhã já na área atingida e lá no território reunir com os prefeitos, com as lideranças das cidades mais diretamente atingidas, são cerca de 55 cidades, traçarmos a estratégia do trabalho para as próximas horas.